Presidente, deputado Gilmarci, senhoras e deputadas, senhores e deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alespe, assessores do plenário, público que está aí presente nas nossas galerias, senhoras e senhores. Senhor presidente, a gente tem utilizado esse espaço aqui para denunciar o grande mal que o governo do Estado está fazendo contra a educação de São Paulo. Logo após as eleições municipais, o governo acelerou o projeto que, em nossa opinião, tem como real objetivo a privatização da educação pública. Nossas escolas estão sendo leiloadas sobre o argumento de que os recursos são escassos e que, para se ter uma educação de qualidade, o nosso Estado precisa abrir mão da administração das escolas. Pelo outro lado, aqui nessa casa, os parlamentares começaram a discutir a PEC 09, proposta por esse mesmo governo, e diz o seguinte, abre aspas, gastar 30% do orçamento do Estado com educação seria desperdício. Sendo assim, vamos reduzir para 25%. Olha só que absurdo. O governo do Estado, que está leiloando a gestão das escolas sobre o argumento de que não tem dinheiro, é o mesmo que agora propõe redução dos recursos para a educação. Isso, para mim, é uma insanidade. Quem conhece a nossa escola, quem conhece a nossa escola, sabe que sempre fomos favoráveis ao aumento de recursos para a saúde. Mas nós também defendemos a gestão competente, transparente e democrática dos recursos públicos para que não seja necessário tirar dinheiro de um setor fundamental como a educação, para colocar em outro igualmente importante como a saúde. Por que não se pensa em manejar os recursos dos mais ricos para esse fim? Porque sempre a conta deve ser paga pelos mais pobres. Esse assunto é muito sério e precisa ser debatido com a população. Para encerrar, senhor presidente, eu quero parabenizar uma deputada que não é do meu partido, que é o PCdoB, é do PSOL, a deputada Paula da Bancada Feminista, que ontem, nesse plenário, lembrou que a Constituição, sabe, federal, de fato indica que Estados devem investir 25% em educação. Porém, a Constituição não limita esse investimento e que a Constituição do nosso Estado estipulou o piso de 30% por entender que educação é prioridade. Portanto, para que não reste nenhuma dúvida sobre o nosso posicionamento em relação a essa PEC, eu declaro, quero declarar que nosso mandato é absolutamente contrário a essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente.